Quando eu fui ferida, dentro do portal, as verdades que eu sabia, só sobrava minhas mãos. E eu não esqueci, tudo aquela classe que tinha, eu que tinha tudo antes, eu me escorregar, me arrependo os meus janeiros, pensando que eu queria tudo, eu não me esqueci. Eu queria dançar, eu sou o meu quarto, eu queria hoje, eu sonhando, daria tudo por mim, eu não me lembro. Não estou em certo, não, ainda vou seguir, tenho traços de amadura. Você mais lhe går, eu não me lembro, você mais lheропados, eu não me lembro. Um bom dia Eu que tinha tudo Hoje estou longe Estou mudada Meu amor Eu só aduí Daria tudo O povo que fez Eu queria Quanto estar Neste mundo Eu só Eu também Sonhando Daria tudo O povo Eu não vou Entender O povo que fez Eu também